Música Oi gente, aqui é a Evisa e não tem mais um vídeo bom galera Estamos aqui na nossa série Dimensão X, beleza? Bom galera, no último episódio a gente não fez nada, certo? Eu só meio que entendi como que funcionam as coisas E sim, eu dei uma estudada agora Antes da gente voltar aqui para o segundo episódio Eu dei uma estudadinha, eu vi vídeos de outros youtubers também Da galera que está participando da série Para ver o que eles estão fazendo, como que funciona e tudo mais, tá? Então bom galera, se você manja de pokémon Mano, eu estou com a voz assim porque eu estou doente Mas eu não vou deixar de postar vídeo porque eu estou doente Se você manja, banja, se você sabe de pokémon Deixe aí nos comentários, mano, sei lá, tá ligado? Tipo, deixa nos comentários para ajudar e tudo mais, ok? Bom, vamos lá galera Primeiramente eu queria dizer que essa série Vocês são em canais de vários youtubers, tá? E que vocês vão me ajudar, tá bom? A gente vai aprender juntos o Pixelmon Pra aprender sobre o mod Pixelmon E sem falar que tem vários outros mods Tem mods de dimensão, de picaretas Várias coisas, modos de mobilias A galera que me acompanha Sabe que eu gosto muito, 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 muito De tipo, mobiliar a casa Então eu gosto de ir atrás de itens para mobiliar Não sei se eu vou fazer nessa série Porque eu já estou fazendo um desafio na vida, tá? Mas, talvez eu faça Muito, talvez Muito, 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 talvez Se vocês curtirem Ó, ganhei um bambu Sprout, velho Da hora, da hora Bom, pera que eu estou pegando bambu? Porque bambu dá para fazer Stick, né? E eu queria, só por isso mesmo Só queria, tipo, poder fazer Stick mesmo Então vamos lá galera Bom, no último episódio A gente pegou o Pokémon inicial, né? Que é o Charmander para a gente Mano, meu nariz Tá bem osso, galera Tá bem osso E eu peguei o Hitmon Top Acho que é assim que fala, não sei O Wolf me deu esse Pokémon, né? Então ele dá muito bom Ele é nível 31 Então ele também me deu algumas Pokébolas E dá para a gente capturar alguns Pokémons, tá? Dá para a gente capturar alguns Pokémons Então eu vou tretar com alguns Pokémons, tá bom? Eu vou tretar Eu acho que eu vou tretar coisa aqui, velho Com esse Reflate aqui Charmander 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 Deixa eu mudar Eu vou usar esse daqui, boa Vou usar esse daqui Opa Opa, queridinho Opa, queridinho Você acha que é quem, moleque? Você acha que é quem, moleque? Boa Já vou matar aqui ele Triple Kick, será que é bom? Boa Matei Acho que esse Triple Kick é o melhor ataque dele Boa Deixa eu terminar aqui Terminamos a batalha E agora A gente pôr de nível O nosso Não, pôr de nível não Porque eu acho que ele já está no máximo Acho que esse é o máximo Vou tretar com esse daqui também Ó Vamos ver Scratch Moon Screen Eu vou usar esse daqui Para ver se é bom Vamos ver Ahn Não É Nossa, mano Ele é muito forte Ele é muito forte Eu vou usar outro Outro bagulho Ah, tô com Charmander, velho Eu não tinha percebido isso Só que Charmander é nível 11, né Charmander é nível 11 Então Ele até deve ser Deve se garantir até, velho Ó Deixa eu ver Eu vou usar o Ember agora Ô, o Ember é bom Ah, achei que ele não conseguisse dar Meu Deus, velho Ele vai matar Ele vai matar não Porque eu já vou acabar com ele agora Boa Boa, 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 boa Belezinha Conseguimos já recuperar o bagulho aqui Eu vou atacar então Uh Uh Oi, cara Temos aqui um Ô Esse aqui deve ser forte, velho Eu vou Lá naquele treco de De ir pra vida De colocar vida, né Dos pokémons Pra gente poder batalhar com Uh Eu vou batalhar com esses daqui, cara Eu vou batalhar com esses daqui Ah, mano Eu errei Eu errei Volto pra pokébola Volto pra pokébola Bang Eu não consigo pegar ele de novo Aperta a R Exatamente É com R Boa Quem tá tretando aqui, moleque? Quem tá tretando aqui? Vou usar isso daqui É um centro pokémon Boa Já tô upando aqui Os nossos As nossas Upando, cara Eu não sei a linguagem pokémon Eu não sei usar a linguagem pokémon Mas Ahn Olha só Esse aqui é igual o meu, não é? Esse aqui é igual o meu Esse aqui também é igual o meu Vou tretar contra esse aqui, galera Mano, eu errei Eu errei, velho Mano, eu errei de novo Acho que eu não tô sabendo usar Ah, velho Deixa eu ver Coisa aqui Mano, eu errei de novo, velho Mano, o que será que eu tô fazendo, velho? Pra errar isso daqui Ah, consegui, consegui Acertei ele Não, eu vou Eu vou usar outro pokémon Vou usar esse hitball top aqui Caraca, ele Nossa, ele é bem ruim Ele é bem ruim Triple kick Eu vou dar nele Nossa Nossa, mano Esse cara é muito fraco, velho Matei o cara e nem perdi Perdi um pouquinho Porque ele me deu o hit inicial Mas caraca, mano Eu vou continuar matando esse cara então, velho Eu vou atacar mais Ó Ah, mano Só tem... Ah, tô com o Charmander, velho Bosta Deixa eu ver Nossa, meu Deus, velho Run Charmander escaped Agora eu quero mudar o pokémon Deixa eu pegar ele de novo Deixa eu pegar ele de novo Deixa eu pegar ele de novo Boa Ah, pokémon Esse daqui eu vou pegar Boa Charmander Triple kick Boa Meu Deus, é muito OP, velho É muito OP É muito OP, velho Olha, olha Tem aquela bolinha ali Acho que eu vou atacar aquela bolinha ali, hein Acho que eu vou atacar aquela bolinha Uh, velho Será que dá pra pegar ele? Ah, ele é o boss Tá bom, entendi Ele é o boss Pra vocês verem como eu manjo o pokémon, né, galera Pra vocês verem como eu manjo Mas eu vou aprendendo Bom, o que a gente vai fazer nesse episódio? Eu quero... Eu quero construir a minha casa, tá? Eu quero construir a minha casa Pra gente guardar Alguns dos nossos itens, tá? E pra isso Eu também queria dar uma minerada Pra ver se a gente encontra alguma coisa Mas Antes da gente minerar Eu quero ir fazer a picareta OP Eu sei que tem várias picaretas OP Então, tipo, eu vou procurar elas Procurar elas não Eu sei que preciso de iron Pra fazer elas São algumas picaretas que eu preciso de iron E eu quero ir atrás Desse iron Pra poder fazer As picaretas, tá bom? Belezinha Vou pegar aqui, então, a madeira É muito engraçado o barulho que eles fazem, né, velho Eu racha o bico, na moral Vamos lá Beleza Mais madeirinha aqui pra gente Mano, meu nariz tá muito entupido, galera Eu tô falando que nem... Sei lá, velho Mas eu tô... Sei lá, tô estranha Vamos lá, beleza Pegamos bastante madeira já Eu vou... Eu vou... Eu vou vir... Ah, eu sei que nesse bioma aqui Tem bastante... Opa Acho que eu vou tretar com ele, hein, velho Se pá, eu vou tretar com ele, hein, velho Ah, vou tretar com ele Charmander não Porque o Charmander Ele não tá muito opado Vamos lá Vamos lá Triple kick Meu Deus, velho Meu Deus, velho Tirei quase tudo dele, sério Vai, dá um hitzinho em mim, vai Dá um hitzinho em mim, vai Vai Meu Deus, eu sou muito OP, velho Eu sou muito OP, velho O bom é que, tipo, lutando Ele já upa... Oh! 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 Já upei aqui Já upei aqui Boa Los Charmander, velho Upei ele Não sei o que eu vou fazer da minha vida Na verdade, eu acho que eu... Ahn... Não, não, deixa eu pensar Girl Replace girl with dragon Não, 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 velho Eu tô fazendo caquinha Yes Meu Deus Eu tava fazendo caquinha já, galera O Larvitar, velho O Larvitar Uh! Não, não, não Eu quero não Eu quero... Eu quero pegar o Larvitar, velho Não, calma, calma Vem cá Boa Peguei Peguei o Larvitar Peguei Não, velho Eu não peguei o Larvitar Calma O Larvitar broke free Calma Eu quero pegar o Larvitar, velho Cadê o Larvitar? Aqui, aqui, aqui Boa Vai Vem pra mim Vem pra mim, Larvitar Boa Ah, mano Ele tá escapando Ele tá escapando Você quer tretar, então? Você quer tretar, então? Só que vai ser com outro Pokémon Não vai ser com você, não Boa Vamos lá Sunstorm Uhul Uhul Vamos lá Deixa o... Meu Deus, velho É muito OP Não tem como Não tem como Não tem como Não tem como É muito OP É muito OP, cara É muito OP, cara Vou comprar um pãozinho aqui Comer um pãozinho Um pãozinho E esse daqui, cara Deixa eu tentar pegar esse Larvitar aqui Ó Ó Será que ele vai escapar de novo? Ó, peguei 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 Boa Peguei o Larvitar, galera Peguei o Larvitar Esse daqui Vem cá Eu vou... Ah, se pá Não Eu não vou... Será que eu capturo ele? Vou capturar ele, velho Capturar ele Boa Não Ele escapou Ah, então eu vou tretar, mano Não quero nem saber Vai escapar, então eu vou tretar Meu Deus Por que que eu vou tretar, velho? Você é louco? Eu vou tretar Vou tretar não Vou tretar não Porque ele é muito forte Meu Deus Esse daqui é OP Esse daqui é OP Meu Deus É o Tiranitar Meu Deus Não dá pra pegar, né? O nível dele é muito alto Deixa eu ver Ó Ó Ó Ó Ele broke free Bom, eu acho que é porque ele é muito... Muito grande Não sei, velho Eu não faço ideia de falar a verdade, galera Eu sou... Sabe que eu sou ruim, né? Bom, eu vou tretar com esse daqui, então, velho Ó Se bem Que é melhor eu capturar ele Se der pra capturar Acho que eu vou capturar ele, galera Broke free Tá, então eu vou tretar Por que ele tá morrendo, velho? Morre não, mano Morre não Que agora a gente vai tretar Ah, mano Eu tô com o Charmander, velho Meu Charmander vai morrer Meu Charmander vai morrer Ó Ó Vamos lá Deixa eu pegar aqui Fight Triple Kick Meu Deus, velho É muito OP Não tem como Não tem como Não tem como É muito OP Meu Deus É muito OP É muito OP Caraca, moleque Hã? Watch Charmander desenvolve Ele tá... Meu Deus Meu Deus O que que tá acontecendo? Eu não sei Cancelar Evolution cancele Ele tava evoluindo, cara Ele tava evoluindo E eu cancelei É, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Aham Fez certinho, Bibi Fez certinho Ó Mano Mano Mano, você tá de sacanagem, né, velho Você tá de sacanagem Você quer tretar comigo, né, velho Com a Bibi, velho Você tá de sacanagem Meu Deus Já morre de primeiro Então, parceiro Boa Já morre de primeiro Eu quero tretar com esse daqui Esse daqui parece ser forte Só que dane-se Eu vou tretar com ele Vamos lá Não Não é o Charmander, velho Ó Morreu o Charmander Depois eu vou ter que Boa Vamos lá Eu vou pegar aqui Triple Kick GG Meu Deus, velho Meu Deus Meu Deus É muito OP Esse pokémon Muito OP Mano, deixa eu ver se eu Consigo tirar a chuva Deixa eu ver se eu consigo tirar a chuva Beleza Belezinha Boa Galera Então é o seguinte O segundo episódio vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado No próximo episódio a gente vai fazer a nossa casa Vai fazer as nossas coisas mais legais Mano Eu já peguei Eu já Já treinei vários pokémons Olha aqui, ó Já peguei Nível 32 Esse daqui Nível 18 Desse daqui Que tava com nível 7 Se eu não me engano, né Então, beleza Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se for bonito Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês Uau Um beijão pra vocês Um beijão pra vocês Um beijão pra vocês